Olá pessoal, veremos hoje um resgate emocionante, que ocorreu na Índia. Muitos animais estão sofrendo as consequências do aquecimento global e mudanças do clima. Esta cadela foi soterrada em um deslizamento de terra e foi localizada viva depois de dois dias. A cadela estava desesperada, com fome e muita sede, falta muito pouco para conseguirem resgatar ela. Com muita paciência as pessoas vão cavando com muito cuidado para não machucar ela mais ainda. Eles têm que ter cuidado, pois o terreno ainda está instável. Depois de conseguir resgatar ela, uma grande surpresa. Ela estava soterrada com seus dois filhotes recém-nascidos. Os filhotes estão a dias famintos e com sede. A cadela está sendo cuidada, alimentada e arrumaram um abrigo para ela. Finalmente, resgatados os filhotes podem mamar. A família agora reunida, podem descansar e se recuperar. Os homens do resgate, merecem seu like agora. Obrigado por assistir.